Bom dia! A Coisa Certa Faça a coisa certa, mesmo que ninguém pretenda ver. Faça a coisa certa, mesmo que ninguém vá reconhecer. Faça a coisa certa e agradeça os aplausos que porventura soarem. Mas se o fizer para os ouvir, não será mais a coisa certa a se fazer. Faça a coisa certa, mesmo que precise de coisas erradas se arrepender. Faça a coisa certa, para o outro sofrimento não trazer. Faça a coisa certa, por ser o melhor proceder. Faça a coisa certa, espere o fruto nascer. Como se espalhasse livre e serenamente seu pão sobre as águas, até de sua vista se perder. Faça a coisa certa, certo de que não vai se arrepender. Faça a coisa certa, mesmo que ao seu lado sejam outros os desejos que se queiram satisfazer. Faça a coisa certa, mesmo que até agora tenha se importado em atitudes equivocadas a aprender. Faça a coisa certa e nunca tenha que se explicar e se enrubrecer. Faça a coisa certa, seja dia, seja noite, de modo que seu pai, ou seu familiar, ou seu amigo jamais venha a se entristecer. Faça a coisa certa, de modo a permitir que dentro de você o Espírito de Deus possa mais espaço preencher. Faça a coisa certa, mesmo que precise força fazer. Faça a coisa certa, sem esmurecer. Faça a coisa certa e tenha nisto muito prazer. Para você, um dia de coisas certas é o meu desejo de bom dia. Desejo aqui do Israel Belo de Azevedo.